Ai ai, Bloxfruits, Bloxfruits. E bom, todo mundo já sabe que a gente consegue dar dano de quatro maneiras. Na verdade, são as únicas quatro maneiras que a gente consegue dar dano aqui no Bloxfruits. Um é utilizando o estilo de luta, outro é utilizando as frutas, outro é utilizando as guns e o outro seriam as swords, as espadas. E hoje eu vou estar ensinando pra você se é possível ou não pegar todas as espadas. Então, vem comigo que hoje você vai aprender tim-tim por tim-tim sobre as espadas, beleza? E bom, mano, as espadas aqui no Bloxfruits, elas podem ser obtidas de algumas formas. Tô olhando pra cá porque tem minha colinha pra não esquecer de tudo. Mas você pode obter ela de chefes, de vendedores, de revendedor de espadas lendárias, de NPC ou Robux. No caso, a gente tá falando da digníssima, queridíssima e ouro. Então, né, já que a gente começou aqui a parada, mano, eu queria falar também que as espadas têm algumas curiosidades, né? Que se você estiver com uma espada, no caso, pode ser qualquer uma, deixa eu ver aqui, vamos pegar a Bizento aqui. Ela, você não consegue dar dano em usuário de chope, porque é a fruta barabara onde o bug acaba utilizando ela e você não consegue, né? Mas o bug, o boss, ele tem um terço de chance, tipo assim, um de três de chance de ser atingido por uma espada. Legal, eu não sabia disso, mas fizeram isso agora na atualização, porque às vezes, né, você tá querendo começar de espadachinha aí e às vezes não dá dano. Então é interessante isso daí. A espada light e a espada da ice pega no bug e também pega no usuário, porque elas não contam como espada, elas contam como habilidade, até por isso que elas pegam o dano, né, da fruta. Outra coisa também que vale a pena a gente falar aqui sobre as espadas é que, basicamente, todas as espadas têm dois ataques, o Z e o X. E elas sempre têm um cooldown de entre 10 a 15 segundos. Mano, tô falando pra vocês, hoje o negócio aqui tá tintim por tintim. E as espadas, como as frutas, como os outros itens, elas têm cinco raridades. A comum, que é o mais fraco e mais barato do jogo. A incomum, que ainda é fraco, mas é considerado uma espada boa pra você tá começando. A rara, que já é melhor, tá ligado? Mas não combina, tipo assim, não é aquelas espadas de corona. As lendárias, que são as espadas mais fortes, assim, que tem, e elas são bem melhores. E tem as míticas, que são as mais raras de conseguir, e existem apenas quatro espadas místicas. Eita, lasqueira, qual será? Eu quero ver, comentem embaixo pra ver se vocês acertem de tudo. E bom, mano, como eu disse, são um total de 36 espadas, aonde você pode tá pegando aí, e uma é impossível de pegar. E eu vou tá explicando pra vocês o porquê que essa espada é impossível. Eu já queria também falar que a gente tem três espadas comuns, quatro incomuns, nove raras, dezesseis lendárias e as quatro míticas, tá certo? As comuns são a katana, cutelo e katana dupla. As incomuns são a maçã de ferro, tubarão serra, katana tripla e gancho gêmeos. A raros é a cano, espada do guardião, lâmina de duas cabeças, bengala das almas, tridentes, espada longa, bengala de gravidade, a jit, lá do smoke, e o dragão tridente. Todos esses nomes que eu tô falando pra vocês são traduzidos em português. No lendário nós temos o Bizento, a Poli V1, o Sabre, a Saad, a Wando, a Shizui, a Coco, Lâmina da Meia-Noite, Rengoku, Poli V2, Yamaha, Tushita, Adaga Negra, Cavander, Nossa Senhora, mano, é muito lendário. Espada de amigo, tridente, ah tá, tridente ponte agudo, e as míticas a gente tem a Hollow, a Foice lá, né? A Lâmina Negra e a Dupla Katana Amaldiçoada. Tem a outra aí que eu ainda não vou falar, e bom, mano, primeiramente pra gente fazer tudo da maneira correta, a gente tem que partir desde o princípio. Então a gente vai pro primeiro mundo. E aqui no primeiro mundo já começamos com as primeiras espadas, né? Logo de cara você já tem a oportunidade de conseguir as três primeiras espadas, e logo elas são as três espadas comuns, né? Aqui na primeira ilha você tem o Sword Dealer, né? Que ele já vende as Katana e o Cutelo, que são as duas primeiras espadas que você consegue. Uma custando mil, e a outra custando absolutamente mil também. Você pode comprar qualquer uma das duas, então só você ter o dinheiro aí que você já consegue comprar as suas duas primeiras espadas. A última Katana comum você consegue comprar ela aqui na Vila dos Piratas. Você pode comprar a Katana Dupla e aproveitar já logo pra comprar a sua massa de ferro. Que a nossa massa de ferro já começa a ser o nosso primeiro item em comum, que no caso já seria um pouquinho melhor. Mas, mano, eu particularmente prefiro muito mais a Dual Katana, tanto que se você for ver o preço aqui também... A massa é bem mais cara, né? Um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complicado. Já a próxima espada é icônica. Caso você já tenha assistido One Piece, né, mano? Você já provavelmente deve ter visto ela, e ela é uma das espadas que, por mim, mano, é muito bonita, que é a Serra de Tubarão. É a primeira espada que você não compra que você ganha derrotando um boss. No caso, meio que um boss ride, que seria o Sal, que... ou, carinhosamente, nosso querido Arlong. Ele spawna aqui na Ilha Central, pra ser mais exato, bem nesse local. E essa espada tem 10% de chance de ser dropada. Pra você saber a hora que ele apareceu, vai aparecer aqui no chat, escrito em vermelho, e você vai vir e ele tá aqui. Ele tem mais... eu acho que ele é mais ou menos level 100 e tem 10% de chance de dropar a espada. Então, no caso aí, seria a primeira espada que você conseguiria derrotando um boss. Essa aqui já é a primeira espada rara do primeiro mundo. Onde, aqui na Ilha do Gelo, você pode vir aqui falar com o Sword Dealer. E você tem duas opções de compra. A katana tripla, que ela já é, tipo, como se fosse uma... uma ioro fake, né? A gente pode ver que, por exemplo, a gente tem aqui a primeira katana, que é essa. Que ela você segura dessa forma. Aí a gente tem a katana dupla, que você segura uma em cada mão. Aqui, ó. E depois a gente tem a tripla... cadê? 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 Tripla... Ai, mano, eu não comprei até hoje. Pera aí, que a gente já vai resolver isso aqui. Katana tripla. Oxe, eu não tinha até hoje. Ui, ai, ai, mano. E você pode estar equipando ela aqui, ó. E daí você segura como se fosse a trua tripla katana, que já já eu vou chegar lá. E depois a gente também tem a que eu falei pra vocês, né? Que vamos considerar uma espada, que seria o cano, né, mano? Que seria aí uma das armas que o Luffy usa junto com o... Ai, agora o Ace. E eu esqueci o nome do outro. Ai, o Sabo. É o Sabo, isso. E eles, mano, acabam usando esse daqui. Cara, eu não sabia que eu não tinha... Eu não tava com o cano até agora. Mas, pasmem, tá? Esse item aqui é incomum. Agora, a triple katana não é. Então, assim, aí você já começa a ver um pouquinho da diferença. Tanto que se eu... Deixa eu dar um hit aqui com o cano. Vamos ver. Ó, deu 15 de dano. Deixa eu pegar a trua tripla. Ah, não é a trua tripla. É só a katana tripla. Deu 13. Então, o cano é bem mais forte que 3 katanas. O próximo item você também consegue derrotando um boss, né? O segundo item derrotando um boss aqui, que é derrotando esse Chief Warden. Que tem chance de dropar essa espada dele, que tem 5 a 10% de chance de dropar. Que seria a espada do Warden, que vocês podem ver aqui. Igualzinha, bem da hora. Ela é tipo uma espada longa. Eu particularmente gosto. Acho interessante. E, mano, é de grátis, né? E também é uma espada em comum. Aqui em Skypiea V1, antes de você ir ali pra Skypiea V2, tem um outro vendedor de espadas. Que, no caso, ele vende duas espadas. Que seria a sua primeira e única espada lendária. Essa, em teoria, é a espada mais rara que você consegue aqui no primeiro mundo. Obviamente que tem aí ouro. Mas aí ouro é com Robux. A gente tá falando aqui com moedas de dentro do jogo. Você pode até comprar a lâmida dupla, que é uma espada mais diferente, na minha opinião. Aqui no... dentro do... Ué? Cadê ela? Oxi! Eu não peguei... Eu não comprei? Ué, eu tenho item. Cadê ela? Ai, ai, cadê ela? Ah, tá. Ela tem uma imagem que não condiz com ela. Por isso que eu acho que eu não tava vendo. Ai, aqui, equipei. Pronto. Ah, que estranho. Tipo, ela é como se fosse só metade. Mas por isso que eu falei que ela é diferente, ó. Ela tem uma lâmina... Tipo, é como se você juntasse duas espadas desse jeito. E daí nós temos também o bisento, né, mano? Que daí seria a única lendária que nós temos aqui, que é muito forte, né, mano? Aí, a espada do nosso grande barba branca. E ela é bem cara, tá? Se você tiver dinheiro, você pode comprar. Ela custa um milhão. Então, né... Na verdade, eu já quero fazer minha correção a tempo, tá? Até porque eu falei que a bisento era a única lendária. Mas não. Tem outras e eu vou falar delas logo, logo. Ops! Bom, a próxima espada, que não sei se a gente pode falar como uma espada, mas vamos chamar de espada, que seria o tridente. Que é derrotando aqui o Fishman Lorde. Ele tem 10% de chance de dropar. Inclusive, eu fiz até um vídeo pegando ela, né? Porque até agora eu não tinha. E, ó, tá escrito espada. Então, vale a pena. Ela é um tridente bem maneiro, mano. Bem legal, que, né... Ele tem as habilidades... Mano, comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo desbloqueando as habilidades de todas as espadas. Porque eu achei que eu tinha basicamente tudo upado e eu não tenho. Uma outra espada que é um pouco secreta e poucos jogadores, às vezes, até sabem pelo fato dela ser escondida. E se você não pesquisar, você não vai encontrar. Mas, mano, até eu, ó, tô meio perdido. Mas é exatamente aqui, ó. Quando tem essa quininha... Tá meio escuro, mas eu acho que tá dando pra ver, né? Aqui, ó. Nessa quininha tem essa passagem secreta e aqui dentro tem um esqueleto, né? E ele vende a bengala da alma, né? Por 750 você pode comprar aqui. E nada mais, nada menos do que estamos falando da espada do Brock aí. Um dos Mugiwara, do bando do Chapéu de Palha. E ele tem essa bengalinha aqui muito estileira, mano. Que eu acho que ela tem uns ataques de... É, achei que ela tinha alguma coisa de gelo, mas não tem. Então aqui você pode pegar a sua bengala da alma por 750. A próxima já fica aqui no Cell V2. Que, no caso, você teria que subir e chegar aqui pra derrotar o Enel. Que você tenha a probabilidade de conseguir o bastão dele. Que seria o Poli V1. Depois, futuramente, tem como você despertar pegando o... Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Mas você tem o bastão aqui. Que, cara, esse daqui é da hora. Esse aqui é massa. E ele também é um item lendário. Então a gente não pode esquecer dessa parte. E caso você tenha muita sorte, a probabilidade dele dropar é de 1 a 5%. Todas as espadas que tiverem um nível maior de dificuldade. Onde precisa de uma quest mais elaborada. Ou explicando certinho como pegar. Eu vou deixar aí pra vocês na descrição os vídeos explicando cada um. Porque a próxima espada, estamos falando nada mais, nada menos do que a Saber. Que é uma espada que você consegue derrotando o Shanks. Que fica aqui. Mas pra poder derrotar o Shanks, você precisa ter um level lá mínimo. Você precisa fazer uma missão. Onde, junto com essa missão, você vai desbloquear o haki da observação. E aí, derrotando o Shanks, é 100% de chance que venha a Saber. Que ela é uma espada aí também lendária. E, mano, essa daqui é muito forte. E, assim, seria no caso, todas essas são as únicas espadas que você conseguiria comprar aqui no primeiro mundo. Obviamente, ou comprar, ou pegar, enfim. Obviamente que ainda tem a Yoro, né? Que seria a Dark Blade. Onde você também pode comprar caso você tenha Robux. Mas ela não entra ao critério. Porque, tipo, ela é uma espada, como eu propriamente disse, que você compra com Robux. Depois de ter encerrado o primeiro mundo. Agora, meu filho, é só ladeira abaixo. Porque as coisas só começam a complicar. Bom, o próximo espada que você vai conseguir estar pegando. A primeira é bem mais simples do que você imagina que você conseguiria. E eu só tô tentando ver aonde que é o lugar. Porque nem eu sei aqui. Tá, vamos pro café. Que, pelo menos, aqui é mais fácil. Porque a primeira espada que tu vai conseguir é aqui na esquerda. Nesse local aqui em cima. Aonde tem esses gerações aqui em cima. Aqui tem o primeiro boss, né? Do segundo mundo. Que seria o Diamond. Aonde ele tem uma espada. Que, particularmente por mim, ela não é muito legal. Mas é espada longa. Mas, mesmo assim, ela já é uma espada rara. Aonde, né, mano? Tem aí suas habilidades e sua característica. Ah, mas antes de prosseguir pro próximo passo. Eu já vou falar logo delas. Porque elas são uma complicação à parte. E é uma história de amor e ódio. Basicamente, você vai demorar de duas a quatro horas, basicamente, pra pegar cada espada. Obviamente que eu vou também deixar o vídeo aí pra vocês. E como pegar as três espadas que eu vou citar nesse exato momento. Aonde estou falando da Saad, Wando e a Shizui. São as três espadas aí, lendárias. Que você vai estar desembolsando aí dois milhões de Beli pra estar conseguindo. E depois de ter pegado elas, o Pada Maestria, você vai conseguir a True Triple Katana. Então, tem um vídeo detalhado explicando melhor. Mas, basicamente, você vai ter que esperar de duas a quatro horas pra que venha o vendedor de espadas avançados. Que foi o vendedor que eu citei no começo do vídeo. Aonde essas espadas você consegue só com eles vendendo. E tem algumas regrinhas. Aonde apenas uma única pessoa pode comprar do servidor. Então, se você estiver no servidor público, outra pessoa for lá. Mas tem como você saber se spawnou ou não. Tudo por esse manager. Então, tem um vídeo melhor explicando aí. Até porque, às vezes, você chega no segundo mundo. Vai ficar bastante tempo pano. Então, já aproveita e faz isso daí. Porque essas três espadas são complicadíssimas. E elas estão aqui. Nós estamos falando da Saber. Opa, não. Da Sade. Desculpa que eu coisei errado. Que é essa daqui. E todas elas, quando você ativa o haki, ó. Elas ficam com esse efeitinho. Aí, nós temos a Shizui Vrau. Que é essa daqui. Que ela, né. Ela tem a laminazinha roxa aqui. Pá. Daorish. E nós não podemos esquecer da Wando aí. E, mano. Muito daora. E seguindo a ordem de espadas. Nós temos aqui a Gravity. A Bengala Gravitacional. Que ela seria a espada que você consegue derrotando o Fajita. Tem 10% de chance de você conseguir. Ele fica bem nesse local. Então, basta apenas você ficar derrotando ele. E aproveitando logo, simplesmente, a deixa. Nós vamos pra próxima espada. Que é a espada do Smoke. Que ela fica nesse exato lugar. Onde você pode pegar a Jit. Que é a espada do Smoke. Basta apenas você derrotá-lo. E você terá a probabilidade dela ser dropada. Mano, eu gosto dessa espada. Ela é bem legal. E você tem 15% de chance de conseguir ela. Ela, em teoria, é mais fácil do que a Bengala Gravitacional. Essa daqui também é uma das espadas. Como eu posso dizer, mais recentes. Pegas por mim, né. Onde você precisa derrotar o Lau. E ela tem uma pequena probabilidade de dropar. Eu também vou deixar o vídeo aí. Mostrando pra vocês. Ensinando mais. Mas, basicamente, essa você tem que fazer uma Ride. E derrotar um boss que tem uma probabilidade de dropar. Que, no caso, é 5% de chance. Cara, tem espadas mais difíceis. Mas essa daqui foi bem complicada de eu estar conseguindo. Mas, né. Coquinho, coquinho. Bonita. Eu gosto dela. Esta fica aqui no navio. Basta você conseguir uma coisa chamada Ectoplasm. Que é esse itemzinho aqui. Que você consegue esses Ectoplasmas. Derrotando esses... Qualquer NPC que fica aqui dentro do barco. Você vai ganhar esses Ectoplasmas. E conseguindo a quantidade suficiente. Que, no caso, seriam 100 Ectoplasmas. Você conseguiria a Midnight Blade. Que seria essa lâmina. Essa lâmina da meia-noite. Cara, que ela é bonita. Olha isso daqui. Fala pra mim se não é bonita essa espada. Ela é uma das mais diferentes aqui. E, cara. Eu acho ela sensacional, mano. Olha. Muito doido. Essa já é uma das espadas que mais dá dano no jogo. Ela é extremamente apelona. E estamos falando nada mais, nada menos do que a Rengoku. Uma espada lendária. Que, pra você conseguir ela, ela não vai dropar do boss. E vai dropar do boss ao mesmo tempo. Quando você vem aqui e você encontrar o Ice Admiral. Você vai derrotar ele. Ele tem chance de vir duas chaves. Uma que libera essa porta. Pra você pegar o Black Lag V2. E outra que libera um baú secreto. No caso, se você pegar a chave. Pra ser mais sincero. O nome da chave é a Hidden K. H-I-D-D-E-N-K. Você vai vir aqui atrás. Você pode ver que aqui tem um fundo falso. Você vai vir aqui. Aqui vai ter um baú. Quando você abrir esse baú. Você vai pegar a Rengoku. Essa espada aqui. Maravilhosa. Que dá muito dano. Então, pra dropar essa chave. Tem apenas 5% de chance. Então, você vai ter que ter um pouquinho de sorte. Esse também seria um tridente. Mas eu particularmente acho esse tridente bem mais bonito do que o outro. Que seria o tridente dracônico. Que você consegue ele derrotando o último boss aqui do segundo mundo. Que é o Tid. Ele fica bem aqui. E você pode estar derrotando ele. Tome cuidado pra derrotar o Tid. Afinal, ele basicamente invoca-se a bicha. Então, isso pode ser um problema pra você. E esse item, né? Se você tiver muita sorte. Muita sorte mesmo de ficar derrotando ele. Ele tem a probabilidade de 5% de estar dropando pra você. Na verdade, 10% de chance de estar dropando pra você. Então, mano. Não é um item tão difícil assim. Mas você pode pegar esse tridentão da hora. Mas, aqui no segundo mundo. Tu já consegue fazer uma outra coisa. Que a gente não pode esquecer disso. Que é uma coisa muito importante. Então, a gente precisa ir lá pro café. Porque aqui no café, mano. Não vai lá em nada, tá? Mas, aqui você já consegue. Nada mais, nada menos. Do que pegar o Poli V2, né? Aqui, no caso, seria o bastão segunda forma. Ou o Poli, né? A evolução do Poli V1. E pra você poder fazer isso. Tipo assim. Você não tem que pegar. Nada de maestria. Na verdade, você vai ter que pegar sim, tá? Você vai ter que pegar 250 de maestria na Rumble. E 180 de maestria na Poli. Basicamente, você vai ter que despertar todos os ataques da Fruta Rumble. Você vai ter que ir ride. Vai ter que despertar todos os ataques da Fruta Rumble. Depois de ter despertado todos os ataques. Aí sim, você vai ter a... Tipo assim. A liberdade de poder despertar a Poli. Então, tipo assim. Você vai ter que ir uma ride. Você vai ter que gastar 5 mil fragmentos. E despertar tudo assim. Que nem eu falei. Também vai estar aí na descrição. Né? E mostrando melhor como você desperta. Caso você queira ver. Então, tá aí na descrição. E a partir do segundo mundo, você já consegue fazer isso. Porque já tem as rides. E por aqui, se encerram todas as espadas que tem nesse vasto segundo mar. Na verdade, ainda temos que lembrar de mais uma. Né? Que no caso, aí entra a nossa primeira espada mística sem ser comprada. Que seria a Troua Triplicatana, né? Ou seria... Opa, não. Pera. Não é isso daqui. Isso daqui é a dupla katana. Que seria isso daqui. A Troua Triplicatana. Que seria as... Tipo assim, como se você fosse os ouro. Tá ligado? As três katanas triplas. Mano, rolei demais. Difícil pra caramba de pegar. Eu acho que é uma das espadas mais complicadas. Então, tipo assim. Como eu falei pra vocês. Vai... Vou deixar o vídeo aí. Porque, mano. Foram dias pra poder fazer isso, tá? É... Não foi algo que, tipo assim. A gente simplesmente pegou ali do nada. É... Foram alguns dias pra gente poder pegar. E, mano. Dá trabalho. Porque você precisa, se eu não me engano, pegar 300 de maestria na Wando, na Shizui e na... Na Wando, na Shizui e na Sade. Você precisa pegar 300 de maestria. E daí, depois disso, você tem que ainda gastar mais 2 milhões e ir num localzinho chato. Que seria aqui em cima da folha mais alta da Green Zone. Se você continuar aqui, ó. Lá na pontinha, você vai ver que tem um cara escondido aqui, mano. E a dica que eu te dou é, quando você vir pra cá, use as folhas, tá? E aqui tem esse Mysterious Man. Que quando você tiver todas essas espadas. O Pada no 300 de maestria. Você vai conseguir pegar ele aqui, ó. Lembre-se bem deste cara aqui. E como eu disse. Você consegue subir aqui da maneira mais fácil. Subindo nessa parte da folha aqui, ó, tá? Se você tentar pegar o galho aqui, o galho não tem firmeza e você cai. A quantidade de espadas que você consegue aqui no terceiro mundo é covardia comparado ao segundo. Mas as espadas aqui são bem mais complicadas de você estar conseguindo. A mais fraca que tem, e uma das primeiras que você vai conseguir. É derrotando o elefante, que fica nessa região. E com ele você vai conseguir aí o Twin Hooks, que seriam os ganchos gêmeos. Que também seriam uma espada bem diferente aí. Mas a característica dela, que eu não sei se isso é legal. Ela é um item em comum. Então, né, mano? Tipo assim, não é aquele negócio que você fala. Meu Deus, eu peguei os Twin Hooks, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo essa característica. Eles têm 5% de chance de drop. Ah, e lembrando que se você tiver a Game Pass de dobro de chance. Você vai ter 10%. Então, toda a porcentagem que eu tô falando, você dobra. E o mais legal é que o próximo fica basicamente do lado do nosso querido elefante. Fica aqui do lado. E pra ser bem sincero, essa espada pra você conseguir, você vai ter que ter level 1950. Porque pra você ter acesso a esse lugar onde eu tô indo aqui agora. Você precisa ter o level 1950. Aqui dentro fica um dos bosses mais insuportáveis, na minha opinião, do terceiro mundo. Que no caso é o Beautiful. E ele dropa, né, a Cavander, né? Que é a espada dele, aonde... Ai, mano, é bem difícil de conseguir ela. Mas você pode tá pegando ela. Só precisa derrotar o Beautiful. Que no caso também é uma espada que você precisa ter 5% de chance de poder dropar ela. Ela é uma espada que já é um nível melhor. Que no caso aqui ela já é lendária. E também ela tem um efeitinho aqui, ó. E, mano, boa sorte aí. Porque eu particularmente odeio derrotar o Beautiful. E da lista de derrotando bosses que apenas spawnam aqui no terceiro mundo. O último é a espada de amigo. Eu não sei porque tem esse nome, não. Pra mim é a Napoleão, né? E aqui ela tá a espada companheira. Mas é a espada que você consegue aí derrotando a Big Mom. Mano, ela é legal porque ela tem uma carinha aqui, ó. Tá vendo? Tem um dentinho de tubarão e tal. Eu não sei muito bem como é que ela funciona no anime. Mas eu tenho 600 de maestria nela. Eu acho que eu gostei bastante dela. E você consegue ela derrotando a Big Mom. Ela já é um pouquinho mais complicada, né? Na verdade, todos do terceiro mundo seguem a mesma linha. 5% de chance. Então, derrote a Big Mom e você consegue 5% de chance. E ela fica aqui, ó. No topo do sorvetinho, na casa dela. E é agora que todas começam a complicar. Ah, todas elas começam a ter uma dificuldade. Porque até agora, essa foi a parte fácil do terceiro mundo. A gente já pode começar logo por uma que... Eu acho que, bem dizer, é a única espada que eu não tenho no jogo. E eu tô falando da foice, cara. É, eu não tenho a foice. Bom, e você vai entender isso por quê. Basicamente, aqui, né? Você, no Castelo Assombrado, você tem um item igual a gente tinha o ectoplasma lá. Só que, no caso, a gente tem os ossos, tá? Você pode girar uma certa quantidade de ossos aqui nesse rapaz. E ele tem chance de dropar uma alma. E com essa alma, você consegue invocar um boss. Ele dropa, tipo, um negocinho de fogo que você consegue vir e ativar ele aqui. Ativando, ele vai spawnar o boss que você pode derrotar. E ele pode dropar essa foice. Lembrando que a foice é um item mítico, né? Uma espada mítica. E quando você invocar ele, você consegue vir até aqui e ele vai estar spawnado aqui. Ele não vai spawnar normalmente apenas com você spawnando ele. Isso tornando ele um boss ride. E vem aí o X da questão. Você só pode conseguir ele dessa forma, spawnar ele dessa forma. E pra isso, você precisa de ossos. E ossos, você consegue derrotando qualquer NPC que fica nesta ilha. Qualquer NPC que tá nessa ilha, você consegue. Tá vendo? Eu ganhei três ossos. Mas o mais chato é que você pode estar apenas rodando dez vezes ali no negócio aleatório a cada duas horas. Então você consegue aí gastar 500 de ossos por uma vez. E é um pouquinho complicado de vir esse item que eu tô falando pra vocês. Eu já derrotei esse NPC várias vezes. E a probabilidade de dropar nem é tão pequena assim. Aonde é 5% de chance. Mas até agora eu ainda não fui abençoado. E, ah, o nome do boss é o Soul Reaper. Outra também, seguindo a linha do boss, estamos falando de uma das últimas adicionadas aí. Que é o Tridente Espinhoso, tá? Que é essa daqui que, mano, essa daqui é muito louca. Olha essas animações aqui, ó. Olha isso daqui. Olha isso daqui que massa. Muito doida. E pra você conseguir ela, basta você simplesmente invocar e derrotar o Katakuri. Tipo, basta, né? Como se fosse fácil. Bom, e pra isso, você basicamente precisa vir aqui, não na terra do amendoim. Você precisa ir na ilha do nosso queridíssimo aqui, Katakuri. Que fica na ilha do Doce. Um pouquinho aqui mais na frente. Pra você conseguir pegar essa espada, você basicamente vai ter que invocá-lo. E pra poder invocar, você vai ter que derrotar 300 NPCs que ficam nessa ilha. E pra saber quantos NPCs você já derrotou, basta você vir aqui falar com o Drip Mama. E ele vai mostrar. Ah não, é 500, tá? Eu falei errado. Quando você pegar esses 500, você vai vir e vai, aqui atrás, vai ficar tudo preto, como se tivesse abrido o portal. E você vai poder entrar nesse portal. E cara, esse Tridente é um pouco mais complicado de ser dropado. Na verdade, ele tem 5% de chance. Eu que sou azarado, mano. Eu falo que é complicado, mas não é. Ele também tem 5% de chance e você consegue ali pegar o Tridente. A Yamaha é a próxima espada da lista. E ela é um pouquinho mais complicada de você conseguir ela. Pra você conseguir, você vai ter que derrotar 30 Elite Boss. E depois de ter derrotado esses 30 Elite Boss, você vai vir aqui embaixo da cachoeira, onde eu tô mostrando pra vocês. É bom você também derrotar aqui, ó, os nossos queridos fantasmas. E ela tá aqui, ó, nesse exato local aqui. Vocês estão vendo ela, mano. É, ela tá aqui. Só que enquanto você não derrotar os 30 Elite Boss, você não vai conseguir remover ela daqui. Você pode ficar tentando várias vezes. Inclusive, tem o vídeo aí, né? E ela tá aqui. Gente, essa aqui é a Yamaha. Ela já é também uma espada lendária aí. E muito da hora. É... Bonitona. E você vai precisar dela pra fazer a... A... Dual Katana amaldiçoada, né? E você deve estar se perguntando aonde você pega e derrota os Elite Boss. Pra derrotar os Elite Boss, eles spawnam a cada 10 minutos. Você vem aqui com o Caçador de Elite, você fala com ele. Ele vai falar... Ele vai te dar a missão. Vai aparecer aqui do lado. E nisso, você vai falar com ele novamente. Ele vai falar pra você onde ele tá. E no caso, ele tá na Ilha da Hydra. Então, você vai ter que ir lá pros lugares onde eles spawnam e procurar ele. Bom, como eu não preciso derrotar ele, né? É... Eu não vou fazer isso agora. E vocês podem ver aqui, ó. Você derrotou 31 inimigos de Elite. Por isso que eu já consegui a Yamaha. E ela é uma espada que você vai ter 100% de garantia. Basta você fazer isso. Quando você pegar 30, você ir lá puxar que você vai ter espada. De probabilidade de drop, essa é uma das menores. De 2% a 5% de chance, estamos falando da Adaga. Vocês estão vendo ela aqui no meu peito? É, isso é a Adaga. Na verdade, a Adaga Negra, que é a Mini Ouro, como o pessoal gosta de chamar. Ela você consegue derrotando o Hippie Indra. E você precisa, mano, invocar o Hippie Indra. Aqui no castelo, você invoca ele. Pra isso, você precisa do God Kallus. Que você consegue ou pegando no baú, ou você consegue pegando, derrotando Siabishi. Ou você consegue derrotando Elite Boss. Então, você consegue pegar esse Kallus a cada tempo. Tem vídeo aí também, vou deixar o vídeo pra vocês. E todas as espadas, lembrando que é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar pra vocês aí os vídeos. Você vem aqui, invoca quando você pegar o Kallus. Só que você não pode simplesmente pegar e invocar. Ah, você vai precisar dos Hakis lendários. Você vai precisar deixar ativado. Eu, por exemplo, aqui tenho o Hakis vermelho. Vou dar um exemplo pra vocês. E aqui, no mapa, existem alguns lugares, algumas placas que a gente precisa ativar. Depois de ter ativado essas placas, a gente consegue invocar o Hippie Indra. Então, ó, eu tenho o Hakis vermelho. Ativei, ela vai ficar verde. Se eu não me engano, precisa do branco e do rosa. O rosa tá lá em cima e o branco tá atrás de... Ou é o verde, não sei, mano. É alguma das cores que tá atrás desses pilares. E aí, derrotando o Hippie Indra, que a probabilidade de você conseguir adaga é de 2% a 5%. Então, boa sorte. E, como eu disse pra vocês, ela é uma das espadas mais legais e icônicas. Porque ela é pequena, então, tipo, o rangezinho dela é bem pequeno. Mas, mano, ela tem umas habilidades muito massas, ó. Ó o barulhinho. E olha isso daqui. Não, é que, tipo assim, eu literalmente tenho que mostrar pra vocês ela em funcionamento. Porque ela é uma das espadas mais engraçadas. Tipo, o range é bem pequeno. Mas olha isso daqui. Mano, parece cartoon, tá ligado? Ó. Muito massa, mano. Muito massa. A próxima espada também tem a ver com o Hippie Indra. E você vai precisar dele também. Mas, no caso, você não vai precisar. Essa é uma espada que você vai conseguir com 100% de eficácia. E, basicamente, vou deixar o vídeo pra vocês aí explicando tudo bonitinho. Mas estamos falando da Tushita. Que, mano, ela você também vai precisar pra poder fazer a Dual Cursed Katana. A nova espada mítica que foi lançada, né? Então, basicamente, pra você conseguir pegar a Tushita, você vai ter que invocar o Hippie Indra. Depois de ter invocado o Hippie Indra, você vai ter que fugir dele. E você vai ter que vir aqui pra cidade da Indra, ir lá na cachoeira e fazer um esquema de quest pegando as tochas. Então, vou deixar o vídeo aí pra vocês. E aí, depois de ter feito tudo isso, de ter colocado as tochas, você precisa derrotar um boss. Que não é tão difícil. Ele é um boss mais tranquilo. Mas, você vai ter que derrotar ele. Ele fica, pra ser exato, ele fica aqui, né? No... Na ilha da Tartaruga. Cara, pior que, né, mano? Tudo fica por aqui, né, velho? E ele fica exatamente nessa região. Até porque, se você tentar vir aqui sem ter feito a missão, não vai estar aberto pra você. Mas, ó, nesse exato local aqui, ó. Nessa porta, vai ter o boss aonde ele tá usando a Tushita. Então, você vai derrotar ele e vai ganhar a Tushita. E após você ter pegado a Tushita e a Yamaha, que são as duas espadas que você precisa aí pra poder fazer a Dual Cursed Katana, né? Que é o último item mítico adicionado. E, na verdade, teve mais um. É nesse local aqui, onde eu vou deixar um vídeo também pra vocês, porque é muito complexo. Aí, você consegue pegar a Tana Dupla. E eu já tenho 600 maestria nela, né? Papai é um pouquinho aí desesperado. Então, mano, essas são todas as espadas que você consegue obter aqui no Blocks Roots. Mas, existe a espada secreta. A espada que, provavelmente, nem eu, nem você, nunca... Eu não digo nunca, porque nunca é uma palavra muito forte. Mas, nós nunca iremos conseguir. E eu tô falando da Dual Triple Dark Blade. Exatamente, mano. O que que, basicamente, é isso? É uma... Como se fosse... É... Uma espada que só administradores do jogo, pessoal da staff, enfim, os ADMs em si que tem. Seria como se fosse nessa posição que vocês estão vendo aqui. Tipo, imagina eu desse jeito. Só que, em vez de ser essas espadas, seriam três Dark Blade. Então, imagina, três Dark Blade dessa, segurando como se fosse uma True Triple Katana, né? Então, mano, muito OP. Muito OP. Ela tem as mesmas habilidades que a gente tem aqui, né? Na Dark Blade, né? Porque, tipo assim, pô, os caras não iam ficar mexendo num negócio desse. Sendo que eles colocaram algo pra brincar, tipo... Até porque ninguém sabia delas. É... Reza a lenda, né? A Boates, que ela foi adicionada na Update 9, entre a Update 9 e 10. E que ela só foi revelada no Update 14. Que quando eles... É... Que quando teve o log do jogo, o pessoal viu que eles reduziram o dano dessa espada. Porque ela era muito apelona. Parece que ela dava hit kill, tipo... Então, ela era muito apelona. Então, mano, esse foi o guia completo pra vocês. Ensinando detalhamento. Explicando como conseguir cada espada. E, velho, é isso. Eu quero saber se vocês querem que eu vou up as espadas que eu não upei. E eu ainda vou atrás da última que tá faltando. Porque eu não posso deixar barato. Então, mano, todas essas foram as espadas do Blocks Fruits. E será que eu esqueci de alguma? Será que existe alguma que não foi comentada? Bom, se existe, quero que você me prove e comente aí embaixo. Tchau, tchau.